Oferecimento Gorilla GPS Tracker em 10x de R$ 59,99 Olá gente, mais uma ampla visão hoje neste dia 25 de junho de 2010, às 19h30, depois de assistir um jogo meio horrível, né, Portugal e Brasil. O que é isso? Foi um jogo maravilhoso. O povo está meio desiludido. Um roubo, um pênalti para cá, outro pênalti para lá. É, meio chato, né, assim, mas hoje eu trouxe uma pessoa bem especial, é o Ricardo Almeida. Ele é criador de um conceito de webs progressivas e outras metodologias que a gente vai falar no decorrer do período e coisas maravilhosas, enfim. É verdade, né, Ricardo? Muito prazer em ter você aqui no meu programa hoje. Caxote novamente aqui para fazer uma entrevista, né, toda. E o Anel de Moebius, que vocês já vão saber o que é. Atrás está rodando um filme que é muito bom. Ele é o Nueve Reinas. Eu trouxe exatamente porque é um filme que é... Ah, está aqui. Desculpa, Nil. O Nil, aqui, ó. Dá pra ver? É com Darín. Depois eu vou falar um pouco dele, um pouco melhor. Ele vai rodando atrás, mas é um dos melhores filmes que eu vi até hoje. Acho que esse deveria ter ganhado o Oscar e não que ganhou. Enfim. Mas é bom também. Também é bom, né? Bom, Ricardo, você é o criador de conceitos de webs progressivas. O que é isso? Bom, quando a gente está trabalhando em um desenvolvimento de um projeto de web, você... Antigamente a gente tinha um caminho que era o mais natural. Quer dizer, você vai, desenvolve o projeto, espalha ele ao longo de um cronograma. Tem fase 1, fase 2, fase 3, fase N. E esse cronograma está aí em um período de dois anos. O que acontece na prática é que quando você faz um negócio como esse, você desperdiça, acho que a principal vantagem de internet, do ponto de vista de negócio mesmo, que é você poder avaliar no instante seguinte que você lançou alguma coisa, o que o usuário está falando, o que ele está pensando. Nossa, isso é maravilhoso. Pois é, e o webs progressivas, na verdade, é assim, a gente divide um projeto inteiro em duas únicas fases. Uma primeira fase rápida, prática, bem planejada, que resolva todas as principais angústias dos públicos. E a partir daí você tem uma segunda fase que ela é eterna, que ela é feita de ciclos de captação de dado, análise de resultado, o que o usuário está falando, e assim por diante, e redesenvolvimentos constantes. Então, webs progressivas basicamente é isso. Como se fosse uma maneira de enxergar a web, do ponto de vista de negócio, ele é desenvolvimento como algo infinito e sempre em desenvolvimento, sempre em produção. E aqui está, é que assim, ele tem um amplo currículo, como todas as pessoas que eu trago aqui. E assim, vamos discutindo ponto por ponto, até chegar justamente ao e-grupo, iGroup, em inglês. Então, assim, você me fala, você desenvolveu também a metodologia Moebius. Aliás, que eu vou, eu queria, na hora, quando eu vi Moebius, eu me lembrei justamente de uma aula que tive, né, de locução, que é onde o professor me fez fazer um anel de Moebius. E hoje eu vou alugar o caixote para fazer o anel de Moebius. Por favor, já pode começar. Eu vou sacanear vocês, quem é o Moebius, que eu não sei. Então, o Ricardo vai explicar tudo aqui. Ricardo vai explicar tudo. Vamos lá, deixa eu explicar basicamente o que é. E por que essa metodologia, na verdade, tem esse nome? Ela está baseada justamente nesse conceito de webs progressivas. E quando você começa um projeto, eu diria que isso também não é restrito à internet. Na verdade, todo projeto moderno é assim, qualquer que seja a área. Você sempre vai ter um trabalho, que ele é muito constante, de você diagnosticar algum tipo de problema, montar um prognóstico para esse problema. E a partir do momento que você lança esse prognóstico, você faz um re-diagnóstico. Quer dizer, você vai ficar ali nesse processo para sempre, se o projeto der certo. Na verdade, ele só se encerra, esse ciclo só se encerra quando o projeto acabar, mesmo não tiver mais finalidade nenhuma. E a fita de Mébils, ela retrata exatamente isso. Quer dizer, então é uma maneira de você... É uma fita bidimensional, quer dizer, é uma maneira de você passar por... Pode ir fazendo, Cax. Pode ir fazendo. Pode ir fazendo. De você passar. Ele vai mostrar isso já, já. Por todos os lados de um problema. Enfim, pode traduzir isso passando de consciente para inconsciente. Dá certo, exatamente. De consciente para inconsciente. De consciente para inconsciente, uma outra analogia, sem nunca parar. Então, você está sempre fazendo um trabalho de olhar para todos os lados, para fora, para dentro, que é um desenvolvimento de um projeto hoje. Então, se ele fizer um risco... Risca só de um lado, digamos assim. Só de um lado? Vai seguindo, risca e vai seguindo o percurso. Você consegue, Nil, filmar o que ele está fazendo? Ele vai seguir, ele vai traçar uma linha somente de um lado do anel de Moebius. Moebius, ele foi austríaco, né? Ele é um físico. Na verdade, até a forma de escrever, não é nem como a gente escreve aqui, que a gente escreve Moebius, né? Mas é o M e o O com o... Com o Moe. Exatamente, com o trema. Com o trema. É, Moebius, né? Perceba que ele não tirou a caneta, né? É engraçado. Você segue ele e não sai para o lugar. Você fica eternamente, exatamente. Eternamente. Nossa, dá a impressão que não é, né? Pois é. E essa, na verdade, é a síntese de um negócio... E se você olhar ela de uma maneira, ó... Quer que eu segure para você? Eu seguro aqui. Não sei se vai ficar muito claro, mas isso também é a fita do infinito. Sim. É o 8. O leminiscato, né? Que é exatamente. É o 8 invertido que representa o infinito. Então... Que é um cromossomo também, parece. É, que é o dado de novo. Olha, o Ricardo Almeida se formou na SPM. Ele atua no mercado de web desde 1996. Ele foi da Totem, da DM9, da Frontier, MM Café. Ele agora é professor e coordenador. Eu queria que você explicasse um pouco do E-Group para a gente. Então, o E-Group é uma empresa de... Acho que a palavra é a forma mais fácil de descrever. É uma empresa de conhecimento estratégico. Ela também é mais fácil, mas ao mesmo tempo é mais difícil, porque você não diz exatamente muita coisa. Sim. Então, o que vem a ser uma empresa de conhecimento estratégico? A gente nasceu com internet, nosso DNA é web. E o que a gente faz é basicamente implementar, trabalhar com metodologias de planejamento estratégico em projetos os mais diversos. E que hoje, na prática, todo projeto web acaba se mesclando um pouco com o negócio inteiro. Então, a gente acaba reformulando ou rearquitetando um negócio, uma marca. O E-Group tem duas unidades de negócio hoje. Então, uma unidade é de planejamento em si, o que a gente faz no nosso cotidiano, e a outra é de educação. Então, nessa linha, a gente tem desde cursos pequenos, de um, dois dias, de temas relacionados, marketing digital, mídia online, mídias sociais, arquitetura de informação, até um MBA completo, com tudo que tem direito. Um ano e quatro meses de curso com aulas semanais. Abordando aí todos os aspectos de internet. E aqui eu estava lendo também no teu currículo, inclusive eu li esses livros, o Mirando Resultados de 2001 e Medindo Resultados de 2005. Você estava me comentando no camarim que justamente foram eles os causadores do Clube de Autores. Foram alguns causadores. Foram alguns causadores, na verdade. Porque assim, tanto eu quanto o índio brasileiro, que é o meu sócio, a gente... Ops. Não fale dele a hoje. Não fale... Índio, você está me devendo essa. Inclusive, depois a gente fala, né, sobre os livros dele. Aliás, não pode falar nada sobre ele. É isso. Fala, conta, conta. E a gente passou pelas... Todas as dificuldades que um autor tem em publicar o seu livro. Basicamente, no Brasil, a gente tinha duas opções. Ou você era patrocinado por uma editora, que não é exatamente uma coisa fácil. Claro. Ah, muito difícil. Ou você bancava a sua publicação. Isso aí normalmente custa de cinco a vinte mil reais. Sim. Bom, a gente já tinha passado por isso e a gente não é uma empresa do mercado editorial. A gente nunca trabalhou com o mercado editorial antes. A gente é uma empresa de web. E, em web, a gente sempre pensa em como fazer tudo da maneira mais óbvia possível. Qualquer maneira que vai funcionar é a maneira mais barata e a maneira mais prática para todos. Sim. E isso acabou ficando como uma pulguinha atrás da orelha. A gente começou a conversar e tudo mais. A gente se juntou a outra pessoa, que se chama Anderson de Andrade. Sim. Que também é sócio da gente aí no clube. E a ideia foi algo extremamente simples e óbvio. Permitir que, pela própria internet, todo autor pudesse entrar, publicar o seu livro, deixar ele à venda, determinar quanto que ele ia querer ganhar de direitos autorais. A partir do momento que isso tivesse já publicado no site, quem comprasse essa compra. Ela já era registrada, já ia direto para uma gráfica. A gráfica fazia impressão do livro, confecção, entregava para o leitor, num período rápido, num prazo de cinco dias. E aí guardava os direitos autorais para o autor. Então, é um processo aí 100% resolvido e gratuito para o autor, o que é a ponta mais importante aí nesse caso. Ele passa a ser o protagonista da sua história, que era o que não acontecia muito. O criador não era dono da sua própria obra. O criador não era dono da sua própria obra. Exatamente. Isso acontece muito hoje também com música, também é a mesma coisa. É legal esse tipo, porque ele é dono da obra dele. Ele pode fazer o que quiser. Antigamente, na mão da editora, a editora ia fazer o que ela queria, mas você queria, quando você sai da editora e monta, por exemplo, uma outra, como no caso de vocês, que a gente estava conversando ali, é uma coisa... É as claras, não é? Não é, olha, aqui a minha porcentagem é tanto, você tem seus direitos e tal, vai acontecer. Vendeu um, está aqui a sua parte e está aqui a nossa. Esse é o correto. Eu acho que a editora do futuro seria isso aí, seria o de internet. E vocês entregam, como é que é o sistema? O livro, ele... É, é, o livro... Ah, não é digital. É um livro normal. Normal. Como um livro que se encontra em uma livraria normal. Que legal. O que é que eu... Aqui. E aí o miolo do livro, ele é todo feito pelo próprio autor, claro. Para que a gente consiga fazer esse processo inteiro gratuito para o autor, ele tem que se envolver em algumas outras coisas. Então, a diagramação, revisão, tudo isso ali é responsabilidade dele. Ele, você. Capa, ele pode configurar online, a gente pode... A gente tem alguns modelos que a gente disponibiliza, se ele quiser usar, se ele não for um designer. Mas, ali, ele monta o dele todo pela internet. Ele monta e entrega para você pronto e vocês comercializam para ele. Ele entrega para o próprio site. Ele faz todo o processo online. E aí, pronto, o livro está disponível à venda. Mas pode ser vendido também, pode ser vendido também como... Como o que você está mostrando aqui. Como o PDF. Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não, por uma decisão muito mais estratégica nossa do que técnica. Por um motivo muito simples. A gente tem um ano de vida. Então, a gente queria primeiro deixar muito claro que a gente está falando de livro tradicional mesmo. Que é gostoso, né? Você pegar o livro e ter ele na mão. Exato, exato. A gente já tem, obviamente, toda essa base dos autores. Que não é nossa, claro. A base dos autores. Mas a gente já tem os livros em formato digital. Quando a gente lançar ele em formato eletrônico, que é daqui a pouquinho mesmo. Sim, sim. Os próprios autores vão poder definir e decidir. Eu quero que ele seja vendido como e-book. Eu não quero. Porque a gente tem muito autor que tem restrição. Sim. Eu quero que ele seja vendido só de forma impressa. Ou só e-book. Não quero impressa. O que é mais difícil de acontecer. Mas, de toda maneira, a opção é sempre do autor. É legal que você vai ter as duas opções. Vai ter digitalmente. Três opções. Porque a gente está falando de livro físico. A gente está falando de e-book. E a gente está falando de audiobook. O audiobook é. Então, é uma terceira coisa. Ainda tem a terceira coisa. Exatamente, exatamente. Vocês precisaram de locutora para e-books. Estou aqui. Já estou aqui. Mas a ideia é justamente deixar disponível... Legal, os três formatos atuais. A gente deve ter. Você sabe, tem uma propaganda, quando a Livraria Cultura, quando ela começou a trabalhar com e-book, ela lançou uma propaganda, que eu vi no YouTube isso, e eu achei fantástico, que ela começava a falar, olha, isso aqui, tinha um texto lá no gesso, ela chamava de gesso-book. Tinha um texto, uma pichação no muro, era muro-book. Aí tinha e-book, tinha book. E o que ela finalizava dizendo é, o importante é ler. Então, de fato, o importante é ler. O formato tem que ser o mais adequado para o leitor. Sim. A idade. Exatamente. E também, quem não quiser ler, tem o video-book. Que é... O audio-book. O audio-book. Sorry. Olha, tem três perguntas aqui para você que são quase a mesma coisa. Então, o Robson perguntou, o que você fez na SPM? Eu fiz marketing. Marketing. Foi. Aí o Clóvis pergunta, ainda não entendi direito. Qual é o trabalho dele? Ele é publicitário ou é hacker? Não sou nenhum dos dois. Eu sou empresário. Eu tenho duas empresas. Uma é o iGroup. Então, fala um pouco desse pool de empresas. Na verdade, é uma holding, assim, com várias. Uma é o iGroup, que faz planejamento web e tem uma unidade de educação. Então, a gente basicamente ensina nas salas de aula o que a gente pratica. Aí fala um pouco disso, justamente, dessa... De como você dá essa aula. Por que ela é interativa? São aulas interativas. A gente sempre usa a web para fazer tudo, para intermediar tudo. Então, nessa unidade de educação, as aulas, elas são em rede. Então, a gente tem os professores que ficam isolados, que ficam à distância, né? E os alunos que eles ficam em uma sala de aula, com coordenador de turma, para que a gente possa manter aí a mesma tipo de dinâmica de sala de aula mesmo, em cursos que são de longa duração, cursos de um ano e meio, né? Mais ou menos, para que isso aconteça, sempre dentro do tema planejamento estratégico web. Um dos filhos do iGroup é o Clube de Autores, que é uma outra empresa. E aí... E você tem um sócio... No iGroup. Eu sou sócio do Índio Brasileiro. E no Clube do Índio também, e do Anderson de Andrade, que é responsável por toda a parte de produção mesmo, de desenvolvimento tecnológico dele. Tá. E o Luiz Cláudio Allan, que também foi super bacana, mandou todo o teu texto, que ele tem... Ele é sócio do Índio na First Coin, não, cara? Não. Mas como é que é feito o negócio da aula? O professor fica num local... Como é que é isso? Ainda não entendi também direito. Ele fica num local, em outro local. Por exemplo, ele mora em Campinas, e é um cara top de linha em marketing financeiro. Por exemplo. Por exemplo. E ele não vem para São Paulo, porque ele está ocupado lá. Então, tem os horários marcados, os alunos vêm para a sala de aula. Que está, por exemplo, no interior do Tocantins. A gente formou uma turma no interior do Tocantins há pouco tempo. Sim. E aí lá, eles interagem de uma maneira normal. É uma videoconferência bem regida. Então, você tem um maestro que controla, que é o tutor, digamos, da turma inteira. Você tem um coordenador local, que é treinado. Para isso. Então, é organizado nesse sentido. Ah, tá. São aulas, são simpósios, são palestras. Sim. São aulas. Ah, tá. Então, tá. Agora, sim. Tem um coordenador dentro da sala de aula. Exatamente. E o professor está no vídeo. Exatamente. Interagindo com os alunos. Agora, a gente se inscreveu. Ela fala assim, nossa, que louco. Eu não entendi nada. Manda ele fazer de novo. Sobre o anel de Moebius. Vamos lá, de novo. Você abre um pouco, só para mostrar. Faz um pouco mais curto, talvez, para ela conseguir entender um pouco melhor. E aí, Ricardo, dá uma síntese, assim, do que que... Você quer que eu pegue o... Não, eu vou tirar aqui. Uma síntese do que que é esse anel. É, aqui tá bom. É muito pequenininho, ele vai ficar difícil de... Na verdade, é uma superfície bidimensional. Que dentro da publicidade, né, se fala sobre... Aliás, você pode aliar a isso as frases subliminares. Digamos assim, o que que... Digamos, uma frase que tenha um duplo sentido, né? Um duplo sentido. Então, ou também todos os trabalhos da Coca-Cola, né? Que dizem que você entra no cinema... É, a maior lenda urbana de publicidade são essas propagandas subliminares da Coca-Cola. Agora você explica o seu... Então, vamos lá. Aqui é uma... Eu seguro para você. Uma fita normal, né, de papel. Se você colar ela assim, você tem dois lados, certo? Se você fizer isso. Agora, se você torcer uma ponta e aí sim fizer a junção, aí na verdade você tem uma fita que se você caminhar o dedo ou lápis, qualquer coisa, você vai passar por todos os lados dela, digamos, de uma maneira contínua, né? Então, isso acaba simbolizando não só o infinito, mas a maneira de você poder, de fato, mudar de... Falando do ponto de vista mais psicanalítico, de consciente para inconsciente, do ponto de vista de planejamento web, de diagnóstico para prognóstico. Então, é a base da metodologia inteira, é exatamente isso. Uma coisa tão simples, né? Uma coisa simples. Mas na prática, a gente sempre acredita que as coisas mais simples são justamente as que funcionam. Tá vendo? Esse é o professor Ricardo. Imagina a aula. Nossa, eu vou fazer, acho que eu vou fazer esse é a MBA. E como é que entra em contato com... Pelo próprio site, é iGroup.com.br, no caso do iGroup, que aí tem toda a parte de consultoria e de educação, ou pelo clubedeautores.com.br, no caso de publicação e de autores. Eu quero mostrar agora alguns dos livros que ele me trouxe, que são um exemplo, né? São de alguns autores que vocês têm no banco, né? Esse aqui é da Flávia Moura. Dá pra... vocês estão vendo? Vitral, Compondo a Vida, da Leda Resende. E Mirando Resultados, que eu já havia falado, do Ricardo Almeida, que é este gênio que temos sentado aqui do lado. Agora, eu vou falar também do Ecausos, só que vou tampar quem escreveu. Aliás, quem organizou. Porque ele vai ter que vir aqui e falar comigo. Saiu recentemente esse Ecausos. Eu lembro quando ele lançou, saiu até na Rede Globo, ficou famoso, né? O índio brasileiro. E também ele tem um outro lado, né? O índio brasileiro. Que eu não ia falar dele porque você me deu cano hoje, índio. Então, mas assim, como eu não sou uma pessoa vingativa, eu vou falar sobre você. Imagina. É um livro de crianças. É um livro sobre crianças. Eu fiquei muito feliz de saber que ele escreve para as crianças. São dois livros, foi isso que ele tem. Ah, então eu quero o primeiro também. É um grande autor, sempre de sempre. Ah, escreve para criança, acho que é mais difícil escrever para criança. Eu acho que... Montedo Lobato falava isso aí. Eu me aventuro por esse livro. Eu prefiro escrever para as crianças. As crianças são realistas, mas elas não gostam do seu livro, elas falam para você que ela não gostou. É muito mais difícil para criança do que para adulto. Bom, existe uma pergunta da Geise, quem é Moebius, a gente já falou sobre ele um pouquinho. Se depois você... Quando esse programa for para o YouTube, hoje à noite, de madrugada, já está. A gente falou um pouquinho sobre ele. Mas se você quiser saber mais, dá uma googleada que você encontra ele. Dá uma googleada de duas formas. De escrever. Uma é Moebius mesmo, né? M-O-E-B-I-U-S. E a outra é Moebius. É M-O com trema no O, B-I-U-S. Você vai encontrar bastante... Tem história toda dele, desde que nasceu. E o Robert está perguntando o que é prognóstico. Prognóstico é o seguinte. Vamos fazer uma analogia aí com medicina. Imagina que você vai para o médico, você não sabe o que você tem. Ele vai fazer um diagnóstico teu. Ele vai dizer, olha, você tem isto. E ele vai te dizer o que você precisa fazer para melhorar. Isso é o prognóstico. Então, você vai fazer esse tratamento dessa e dessa forma. Então, em negócio, isso é basicamente a mesma coisa. Você detecta um problema e aí você tem uma solução que você traça e você tem que caminhar por essa solução. O que que... Todo esse teu trabalho, você ama muito, obviamente, né? Muito. Mas desde quando você mexe com a internet? Porque está aqui desde 96. Mas o que que te levou para a internet? Olha, eu comecei em publicidade. Na época que o web não existia. E teve uma época que eu fiquei muito frustrado com a publicidade, por você não ter um contato direto com o consumidor, com o usuário. Você fazia lá um monte de coisa e você via lá naquelas pesquisas de recall que x% das pessoas gostaram, as vendas aumentaram y% depois de tanto tempo e tal. Mas não era aquela coisa direta, aquela coisa instantânea, né? Então, teve um determinado momento que eu já não sabia mais o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu não queria seguir por publicidade. Eu entrei em crise. Eu sabia o que eu não queria fazer. Eu sabia o que eu não queria. É horrível quando você sabe o que você não quer e não sabe o que você quer. E aí, por coincidência, uma amiga minha trabalhava na Tote, que foi a primeira empresa de web que eu trabalhei, e me levou para lá. E aí eu me apaixonei completamente por internet. Eu entrei como redator. E redator de web é muito diferente do redator publicitário. Naquela época, então, mais ainda, né? Então, basicamente, o que eu ficava fazendo era escrever texto de clique aqui para fazer tal coisa. Era exatamente um trabalho empolgante. Hoje, graças a Deus, já é diferente isso, mas na época era isso. É, o texto para internet, eu também sou dessa época, em 96 também comecei, só que eu comecei na Young, né? Então, assim, naquela época era bacana porque... Mas era texto publicitário. Exatamente. Não era o meu caso. Não, assim, digamos, e mesmo no conteúdo, você tinha que ter uma linguagem simples. Sim. Então, você perde um pouco daquela capacidade que você tem mais pragmática da coisa, né? É verdade, é verdade. Você tem que ser muito simplório para manter... Tem que ser muito direto. Exatamente. Direto e manter as pessoas justamente plugadas, né? Porque, às vezes, eu acho que na publicidade hoje, os caras querem ser tão direto que fica esquecido, fica direto demais. Eu acho que tem uma linhazinha do direto demais e se afastar. Tem o meio termo. Tem, tem. Eu acho que tem... Aí é que está a genialidade do que tinha antigamente os publicitários antigos. Hoje tem muita gente boa, mas antigamente eu acho que achava ela mais difícil. Tinha que ser mais... Tinha que ser uma coisa direta sem perder a simplicidade que ela tinha. Eu acho que era mais difícil hoje. Hoje a gente tem muito mais acesso. E é pior também que você tem muita rapidez, não é? com a internet, acontece uma coisa que daqui cinco minutos está no mundo inteiro. Sim, lidar com isso é... É... Se é errado, todo mundo vai saber. Exatamente. Se é errado. Ricardo, eu queria fazer uma pergunta minha, pessoal, a você. Assim, você acha... O que você acha das redes, dessas redes sociais? Elas funcionam muito bem aqui no Brasil ou no mundo inteiro? Porque aqui no Brasil a gente se relaciona. É muito fácil, sai na rua, faz amigos, enfim. Lá fora tem uma frieza, um pouco maior, é estreito. Elas funcionam mais no Brasil do que lá fora. O Brasil é um case mundial de redes sociais. Sim. É o país que mais utiliza a rede social, que as pessoas passam a maior parte do tempo delas. Em média aqui a gente passa algo como 30% do tempo que a gente navega na internet em alguma rede social. Isso é mais tempo do que a gente passa, por exemplo, vendo e-mail. Ou qualquer coisa parecida. Navegando por site de notícias, qualquer coisa assim. Então, a rede social é uma coisa muito, muito forte aqui. O que é muito bom. Então, funciona. E uma rede social, ela tem os seus... Dependendo da rede, ela tem lá os seus prós e os seus contras. Você tem coisas que acontecem por conta dessa liberdade de expressão, que é sempre muito bem-vinda. Mas essa liberdade de expressão que a web trouxe, ela levou a gente para um mundo de anarquia comunicacional. Todo mundo fala o que pensa sempre. E até aí não há problema algum. Só que o problema passa a ser quando o conceito de credibilidade já muda um pouquinho. Então, as pessoas acabam acreditando muito mais no que elas veem falado repetidas vezes. Então, se você vê algo no blog do Zé, no blog do João, no Twitter da Maria, então é porque isso deve ser verdade. Nossa! Então, isso é um problema, é um problema para a imprensa, aliás, mas é para a sociedade inteira. Mas é um problema que o mundo inteiro também está vivendo, não é uma coisa só de Brasil. E, sabe-se lá como é que vai ser o... Se isso vai se solucionar, ou se a gente vai se adaptar a uma nova realidade, que é o que provavelmente vai acontecer. Olha, tem uma solução. Tem um site que eu gosto muito, onde eles tiram todas essas... Como é que a gente pode chamar? Roxes, enfim, ou historinhas, historietas da internet, que é o Quatro Cantos. Ele não está tão bem implementado, mas eles colocam todas as histórias lá. Então, isso é bacana. Agora, será que eles vão segurar essa onda, né? Porque são quase que 1 milhão e 700 mil páginas que entram no mundo por dia. Pois é. É um absurdo. Olha, eu cheguei hoje para assistir o jogo do Brasil, já perguntando, pô, então o Cacá vai entrar? A FIFA suspendeu o cartão vermelho? Eu estou com o meu olhar, maluco, de onde você tirou isso? E eu não, eu vi, alguém tuitou, umas 8, 10 pessoas retuitaram na minha cabeça agora. É verdade, então. Meu Deus, o negócio é desconectar, então, né? Porque... Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Olha, o índio está se vingando. Ele está assistindo o nosso programa e falou que o Ricardo tem uma camisa linda, hein? O índio teve que me prestar a camisa porque eu estava assistindo o jogo com a camisa do Bahia. Eu achei que não ia pegar muito bem. Agora tivemos que contar, está vendo? E a Geise ainda pergunta, o Augusto, olha, você me fez a pergunta aqui, Geise, eu não vou ler porque temos pouco tempo, a gente já está quase indo embora. O segundo. É o segundo, né? O segundo. Dieter? Não, é Augusto. Augusto Ferdinand. Esse é Augusto Ferdinand. É, matemático, sim. Esse daqui, o Augusto. Bom, é isso. Oi? Ah, eu tenho que falar? É mesmo. Ai, Nil, muito obrigada. O Nil é o salvador da pátria aqui. Mas primeiro eu queria que você deixasse telefones, você quer deixar ou as pessoas acessam na tua página? Pode ser pelo próprio site do iGroup, posso achar o telefone de lá também, que é 113898129. E quem precisar, no clube, é mais fácil direto pelo site, Clube de Autores com BR. Tá, é que eu vou falar um pouquinho desse Nueve Reinas, ele, aliás, eu não posso nem falar, Nil, na verdade, se eu falar alguma coisa sobre ele agora, eu vou entregar o filme. Então, assim, eu só peço a vocês que assistam. Já tem no Brasil, chama Nove Rainhas, essa aqui, essa versão eu comprei na Argentina, mas vale a pena vocês assistirem e eu quero encerrar hoje agradecendo ao Luiz Cláudio, ao índio, mesmo ele não tendo, né, nem aparecido. Como dizem pelo menos, ele emprestou a camisa. Ele emprestou a camisa. Você colaborou, índio, você colaborou com o conteúdo, colaborou com a pauta, tudo bem, te perdoa, entendeu? Eu já tinha preparado, hoje correndo, por isso que eu engasguei o tempo inteiro hoje, tá vendo? Porque eu não é vingativa, não, meu índio. Então, mas agradecemos a todos vocês, obrigado pela participação, obrigada, Ricardo, por você ter vindo. Eu que agradeço. Você é bem-vindo sempre, quando você tiver novidades, que eu sempre sei que você vai ter, pode trazer, manda. Muito obrigado. Um beijo para todos vocês e até a próxima sexta-feira, uma ampla visão. Tchau. Tchau.